E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, o vídeo de hoje vai ser o Vale a Pena Investir, Invasion's Vengeance. Invasion's Vengeance é um set que dropou sexta-feira passada, tá certo? E eu tô trazendo esse vídeo na segunda porque eu tive alguns problemas pessoais e eu não pude trazer o vídeo na hora. Mas, enfim, o Vale a Pena Investir é uma set que eu trago pra falar se vale a pena comprar a coleção, uma box, duas box, três box, singles ou até mesmo só os bush packs, tá certo? Então, vamos lá. O que essa coleção tem? São 100 cartas, contendo 8 secretas, 10 ultras, 14 super raras, 20 raras e 48 comuns, tá certo? E ele traz suporte pra tudo isso aqui que vocês estão vendo, tá certo? Cartas muito bonitas e cartas muito legais. Com nomes difíceis, tipo isso aqui, ó. Isso aqui é um nome muito difícil pra me ler. Mas tem Criston, Criston é legal. Tá certo? E em relação aos preços, vamos dar uma olhada aqui agora. Vamos dar uma olhada aqui agora, na verdade. E eu tô aqui na Eagle Prices. Vocês sabem que eu não gosto de Eagle Prices, mas é um site muito bom pra olhar, assim, tudo de uma vez. Tá certo? Eu vou começar citando aqui as secretas, tá bom? Que eu acredito que as secretas são o que levam o set pra frente, é o que define se o set é bom ou não. Assim como as outras cartas que acompanham junto, por exemplo. Por que Bosch é tão bom? Porque tem super e ultra boa, não apenas as secretas. Por que que Shining Victors e Dark Illusions não são tão boas? Porque apenas as secretas são boas. No caso de Dark Illusions, apenas as secretas são boas. No caso do Pot. O Pot é uma carta que vale alguma coisa lá, na minha opinião. Certo? Isso depois de um tempo, né? No início é bem legal. Enfim, vamos lá. A primeira carta de Dimensional Barrier é uma carta que vai segurar o preço, tá certo? Essa carta não vai baixar tão cedo. Talvez ela pegue uns 40 e só. Essa carta não vai baixar tão cedo. É uma carta que vai levar o preço do set, tá certo? E como vocês podem ver aqui, ela tá basicamente o preço de uma box. Só a Dimensional Barrier, tá certo? Então, só por ela você já tira a resposta da pergunta. Vai dar pra ela investir? Vale, só por causa da Dimensional Barrier. Certo? Porque ela tá muito cara. Agora tem o Sapo. Todo deck que usa o Team Goldfish vai poder usar o Sapo. Que é uma carta que vai ver procura. Outra coisa que eu preciso citar. Essas duas cartas vão ter muita procura delas. A galera vai querer Sapo e Dimensional Barrier. Entenda isso. Vai ser uma carta que sempre vai ter procura, tá certo? O Dimensional Barrier e o Sapo. Aqui, Mermei pode usar. Hiro pode usar. Decks que usam o Team Goldfish pode usar, tá certo? O próprio Frog Palauzoic usa essa carta, tá ligado? É por isso que o deck é bom. Então, é uma carta que vai ver demanda toda hora, tá certo? É uma carta que vai ver demanda toda hora. Dimensional Barrier eu quero preço de 3 pra poder jogar com ela, tá certo? Principalmente se Strike for pra um, cara, o preço disso aqui vai subir e vai pro céu, tá ligado? Vai pegar 100 dólares de novo. Que nem Strike pegou. Aí vamos pras outras cartas não tão boas assim, mas são boas também. Uma carta que não tomou, mas também não tomou, é o Sub-Terror Nemez Archer. Essa carta vai baixar de preço. Sub-Terror é ruim. Essa é uma carta muito boa pra Sub-Terror. Mas Sub-Terror é ruim. É simples. É uma carta muito bonita, a arte dela... Eu já falei, a arte dessa carta é do caralho, é a linda arte dessa carta. Mas eu não considero ela uma carta muito boa pelo preço que ela tá. A tendência vai ser baixar, mas talvez suba de novo. Quem sabe, eu não faço a minha ideia de como Sub-Terror vai rodar no formato. Mas ela é uma carta muito boa, entenda isso, tá certo? Ela vai pegar uns 15 dólares. Eu tenho quase certeza disso. Ela vai pegar uns 15 dólares, porque a galera é uma secreta. A galera vai achar bonita, esse tipo de coisa, tá certo? É basicamente isso, galera. O preço dessa carta é basicamente a galera que querendo deixar Sub-Terror é bom. E coisa que não vai acontecer. Brincadeira essa parte, né? Essa é uma carta muito bonita, mas eu não acho que o preço dela vale tudo isso. Full Metal Force Aquimist. Tá aí outra carta que o pessoal vai querer demanda toda hora. O pessoal de Metal Force vai querer um ou duas. Pois é, eu que estou jogando Metal Force, eu preciso pegar esse cara. É uma carta que vai subir de preço, talvez, dependendo da demanda. Se houver um buyout semana que vem, talvez. Buyout que acontece é que o pessoal vai na TCG Player e compra todo o estoque. Mais um exemplo aí, porque a price não é tão boa. Porque o que demanda o preço da price é a TCG Player. Porque a galera faz o buyout na TCG Player, mas enfim. Se fizer um buyout de Aquarest, vai subir pro céu, tá ligado? Essa carta é uma carta muito boa pra ter só de 16 dólares, tá ligado? É uma carta que vai subir e você precisa dessa carta Metal Force agora pra jogar no meta. Agora vamos falar do Star Vendam Fusão Drago. Eu não sei em que deck você usa essa carta, a não ser Predador Plant. Só sei que Predador Plant usa essa carta, mas nenhum outro deck eu conheço. É uma carta que tá 14 dólares e vai custar 14 dólares. Simples. É uma carta muito boa, pelo efeito dele. Mas eu não conheço nem o deck que usa. Infelizmente. Eu não cheguei a pesquisar porque... Tem um Dark Rekin em Exit Dragon que vai depender do BA. Simples. É uma carta muito boa, muito boa mesmo, que tá valendo o preço dela. Mas vai depender dos jogadores de BA se vão usar ela ou não. Se os jogadores de BA decidirem usar a build de PK com a Rank Up, com o Rekin, aí sim a gente conversa. Porque aí sim vai ser do caralho e vai ser top demais. Aí sim ele sobe de preço. Mas até o momento onde ninguém sabe, porque vai ter o ICS agora dia 12 e 13, o ICS do Rio, dia 12 e 13. Então, pode ser que BA faça alguma coisa lá, dia 12 e 13, que vai usar o Rekin. Aí sim podemos ver se vai subir de preço. Que eu acredito que vá. Porque é uma carta muito boa pra não ser usada no deck, tá ligado? Que no deck já é bom. Aí vamos para o Mitrillion. 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 Mitrillion é uma carta que o Metal vai usar 2, tá certo? Outra carta que tá os 10 dólares, eu acho que é uma carta que vai continuar os 10 dólares, tá certo? Eu acho muito provável isso, que ele continuar os 10 dólares. É uma carta muito, muito boa. Meteor, Black, Comet, Dragon. Assim, eu não conheço muito de Red Eyes. Eu não sei como é que tá o grupo de Red Eyes. Como é que tá rodando o Red Eyes agora. É uma carta bem ok, na minha opinião. Ok não, é uma carta muito boa, sendo bem honesto. É uma carta muito boa. E, tipo, a tendência dela é baixar, tá certo? Ser uma Ultra de 5 dólares. Tá? Então, é uma carta legal, tá certo? É só uma carta legal. E boa pro Red Eyes, né? O Red Eyes é um For Fun muito bom, na minha opinião. Acho que, tipo, em Tier List de For Fun, o Red Eyes é Tier 1, basicamente. Aí vem o DeLong, First of the Yang Zing. É a cartinha que faltava pro Metal Foam e Yang Zing decolar. Tá aí, cara. Você precisa de dois. E, tipo, se no ICS vier um carinha, opa, vou jogar de Metal Foam e Yang Zing. E tem dois DeLong. O DeLong vai subir de preço, assim, junto com os outros Yang Zings. Simples. É. Agora um do Vermilion. Dragon. É uma carta que tem tendência a subir e baixar. É uma carta... Tipo, o Vermilion é meio estranho, tá certo? Porque apenas Blue Eyes usa ele. Por que Blue Eyes usa ele? Porque tu faz isso com uma pedrinha e com Blue Eyes. Tu faz ele, tira Light Mirror, tira alguma Alt que você queira. E é muito bom. Pois é, ele é muito bom, mas só usa em um deck. E ele tá 6 dólares, tipo, 20 reais por uma carta dessa. Boa. Pra mim não faz sentido. Eu acho que é uma carta estranha, tá certo? Eu acho que ele vai tancar em 5 dólares. Eu tô achando, tipo... Se eu fosse chutar agora, eu diria que ele vai tancar em 5 dólares. Aí vem a carta mais underrated da coleção, que é o Sauravs. Essa carta é cabulosa. Essa carta é cabulosa. Ela vai fazer coisa um dia. Entendeu isso? Ela tá 5 dólares agora. E a tendência é subir. Mas não agora. Ela vai subir depois. É que nem cartas aí que você falava... Ah não, essa carta é uma bosta. Tipo, Ghost Ogre. Ghost Ogre que não lançou e ninguém usava, porque era uma bosta. Agora, Sauravs é uma bosta. Veremos no futuro. Essa carta é uma carta muito boa, tá certo? É uma secreta muito underrated. Então, se você pegar, guarde o seu playset. Aí tem o Sub-Terror, se essa carta é baixar. Não precisa falar nada. Aí tem o Dark Satellite Knight Battle Amar. Isso. Que é o Vale-Me-Deus, também conhecido, né? Como eu também chamo de Vale-Me-Deus. O Satellite Vale-Me-Deus, ele tá 5 dólares. 15 reais por cada um, mais ou menos. E aí que tá. Qual o negócio do Vale-Me-Deus tá 5 dólares? Não teve nenhum torneio até agora que Satellite teve chance de usar o Vale-Me-Deus. Pode ser que o Vale-Me-Deus suba. Ou pode ser que o Vale-Me-Deus não faça nada. Simples. Ela, o Vale-Me-Deus, é uma carta muito boa pro Satellite, porque é um Trivia com uma carta, tá? Mas o problema, a BC faz uma BC Dragon. Se você não tiver a Alfa Nova pra travar a BC Dragon, você perde. É simples assim. Tá certo? Então, o Vale-Me-Deus vai fazer alguma coisa? Vai depender do Satellite. Tem que esperar o ISS, tem que esperar regionais, tem que esperar torneios pra ver se o Vale-Me-Deus vai ser bom mesmo, tá certo? Eu comprei o meu Satellite esperando que o Vale-Me-Deus fosse bom. E eu tô até agora esperando o Vale-Me-Deus chegar aqui pra testar ele, tá certo? Aí vem o Pote. O Pote é uma carta que vai subir. Entenda? O Pote vai subir. Tá certo? O Pote vai subir. Não vai ser uma carta que vai travar nos 5 dólares. Essa carta vai subir porque é uma carta muito boa. Porra desse papagaio! Enfim. É uma carta que vai subir porque Desires é uma carta, tá certo? O Infernoide vai ser um deck, tá? Então, é uma carta que... Pronto. Lembra um pouco a Pre-Preparation, tá certo? Só que é outro nível. A Pre-Preparation você usava apenas no Herald. Agora você usa o Pote em muitos outros decks porque existe Demise. Existe Infernoide, tá certo? Então, é uma carta muito melhor do que a Pre-Preparation. E a tendência dele é tancar nos 5 dólares e outras vezes não subir. Então, por isso, se você pegar o seu Pote, guarde os 3 pra você e passa o resto. Simples. Aí tem a Ultra, mas... Tipo assim... Daqui pra baixo, tirando isso aqui, são cartas não tão boas. Eu não sei por que eles deixaram isso aqui Ultra. Eu não sei por que eles deixaram isso aqui Ultra. Eu não sei por que eles deixaram isso aqui Ultra. Isso aqui eu sei por que eles deixaram isso Ultra, porque o outro lá é Ultra também. E eu não sei por que eles deixaram isso Ultra. Não faz o mínimo sentido, tá bom? Ok. Agora vamos falar assim do geral. O que precisa... O que um set precisa é pra ele ser bom. Bosch foi muito bom porque ele tinha Secretas boas, Ultras boas, Raras boas e Super boas. Twin Twist é um exemplo disso. E esse set, lembra Bosch? Sim, lembra Bosch, tá certo? Então, é um set que vale a pena investir tanto quanto Bosch? Não. Mas é um set que vale investir tanto quanto Shine Victories? Sim, esse set dá de 10 a 0 Shine Victories. Porque todas as secretas... Todas não, tipo 6 das 4 secretas desse booster são muito boas. E as Ultras também são muito boas. Por exemplo, cartas que vão ver Metaplay, tá ligado? Tem muitas cartas aqui que vão ver Metaplay. Supers que vão ver Metaplay, no caso Pott. Agora deixa eu dar uma olhada aqui só na Supers. Ok? Vamos botar aqui na Supers. Ah, Paleozoi que vai usar no deck. Ah, Cyber Angel que não vai usar no deck. Isso aqui não vai usar... O Criston vai usar a linda Master Planha, a maravilhosa Master Planha. Tipo, a carta. Vai usar, claro, né? Espiral. Esse carinha aqui é o deck estranho lá, de Forfant, tá certo? Outra coisa interessante dessa coleção é que você tem muitas opções de Forfant. Tem um Criston e tem um Skimmera. Tipo, eu não sei. Esse nome estranho aqui que vocês estão vendo, tá certo? Eu não consigo ler esse negócio. É um nome muito estranho. Tá certo? Tem a Spell do Fortnite, que a galera vai querer ir atrás, caso o Fortnite seja bom. Aí tem a Spell do Black Knight, que é muito boa, que a galera vai querer usar 3, tá certo? Tem o Campo dos Espiral, que também é 3. Tá certo? E a de raras. Deixa eu olhar aqui nas raras. Todo o bucho tem uma rara. Tem cartas legais, tá certo? Tem a CRS, tem o Spiramismo, pra quem joga de espiral. Tipo, tem a Red Eyes Inside, que o pessoal vai querer ir de Red Eyes. Tem o Dragon Core Rex, que... Rex... 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 Enfim. Que a galera vai querer, tá certo? Tem as comozeiras legais. Tipo, esse Dinomite aqui... Dinomite não, perdão. Esse Paleozoic, que é muito bom. As cartas de Psyframe. O Grey do Slime Jr., porque eu não entendo por que essa carta é comum. Se é um Monster Reborn, tá certo? Pra Rank 2. É uma carta muito boa. Tem o Harry Metal Force Boomy Gear, que é um comum que a galera vai usar, tá certo? Ou seja, são cartas boas, mas não é nível BOSH de comum, nível BOSH de raro, tá certo? São cartas legais, são cartas ok. Mas, sim, é uma coleção melhor que Shine Victories. Sim, é bem melhor do que Dark Illusions, porque o POST tá 80, beleza. Mas se você tirar o Dimensional Barrier e um sapo no box, você fica rico, basicamente. Você paga pela box mais outra, basicamente. Então, sim, vale a pena investir, mas quanto? Vale a pena comprar um booster? Randômico? Não. Porque vale mais jogo você comprar uma box, cara. Uma box, você paga pela Dimensional Barrier, se você tirar o Dimensional Barrier. Se você não tirar a Dimensional Barrier, você consegue pagar usando as secretas que você tirar e as ultras que você tirar. Porque as ultras estão um preço bem legal. As ultras boas, digo, no caso, o Meta Force Mythrion e o Vale-Me-Deus. Então, um preço legal. Certo? Você consegue fazer dele também com as comuns e supers. Se você tirar o pote, cara, ele também é bem legal você conseguir vender o pote. Tá? Vale a pena você comprar três boxes. Três boxes, eu diria que é muito overkill. Certo? É demais. Mas, se você quiser, vale a pena. Certo? É uma coleção muito boa. Muito boa mesmo. Certo? E vai mudar o método, vai mudar o jogo, vai mudar tudo. E é isso que eu gosto de ver na coleção. Ela mudar o formato. Formato único é muito chato. Eu sei, mas às vezes é necessário... O suporte para esse formato único. Tá certo? E bem, galera. Apenas um aviso aqui. A poderosa Dual Shop está fazendo... A Javascript está vendendo as cartas em inglês. Pois é, no site deles. Tá certo? Vocês podem ir lá no poderoso site da Dual Shop e ir lá começar a comprar os lindos cards. Tá certo? Eu não sei quando vai chegar a IPT. Eu acho que é essa semana que vai chegar a IPT. Porque pra cá em Fortaleza vai chegar essa semana também. Então, se você quiser pegar uns lindos cards lá no Dual Shop... Você sabe, tipo... É muito lindos os cards do Dual Shop. Tipo... Eu comprei coisas do Dual Shop e eles mandaram, tipo, brindos, cara. Brindos. Brindos top demais. Brindos foils. Eu adoro brindos foils. Porque é, tipo... Brindosinho. Bem, galera. Algumas declarações finais aqui que eu dei pra vocês. Se você tirar o Subterrors, venda. Se você ficar com isso aqui, fique ou venda. Sempre guarde um todo ali awesome pro seu site pra dar gosto de hiper. Se... Tipo, porque o sneak dessa coleção vai ser essa semana pra muitos lugares. Porque atrasou pra tudo quanto é canto. Aqui em Fortaleza vai ser essa semana o sneak peek. Se ainda tá valendo fazer o sneak peek, cara... Cara, assim... Esse sneak peek vai ser muita sorte. Tá certo? Você vai ter que chutar muita coisa. Tipo, você tem que tirar isso aqui pro seu sneak peek valer a pena. Tipo, você tem que tirar isso aqui... Opa. Você tem que tirar isso aqui pro seu sneak peek valer a pena. Tá certo? Se você não tirar isso, você fica meio negativo. Mas se você tirar, você fica muito rico, tá ligado? Então... Se você quiser tentar sorte no sneak peek, eu diria que vale a pena. O sneak peek é um formato que eu gosto bastante. É bastante divertido, cara. E o preço de muito skill. E bem, eu vou dar a última dica pra vocês aqui, galera. Se você for pro sneak peek, tá certo? E tirar 3 desse carinha aqui, você ganha o jogo. Porque ele tem isso aqui. Não pode ser destruído na batalha. Cartas que não podem ser destruídas por batalha são idiotas em sneak peek. Simples. Você bota esse bicho de defesa, você ganha por tempo. Acabou. E bem, do shopping, cartas boas e Sambé R. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos que eu assisti agora. Se possível, dá aquele like maroto. Porque ajuda a me ajudar a divulgação no vídeo e do canal. Então é isso. Valeu, falou e até mais. Obrigado.